Olá amiguinho, tudo bem? Aqui é a Belinha e eu vim conversar com você sobre o Evangelho de hoje. Hoje no Evangelho o Senhor nos ensina que nós devemos ser humildes, nós não devemos ficar orgulhosos ou achar que somos melhores que os outros só porque nós vamos à igreja, nos confessamos, somos batizados ou fizemos a primeira comunhão e o nosso colega não fez. Nós não devemos fazer isso amiguinho, não devemos nos achar melhor que os outros só porque estamos diante da presença do Senhor. Nós devemos respeitar a todas as pessoas porque só o Senhor pode julgar o que está guardado dentro do coraçãozinho delas. Você não tem direito para isso, tá bom amiguinho? Então devemos apenas amar e respeitar o próximo, tá certo? Até amanhã amiguinho, tchau tchau!